O que é isso? Isso aqui é a internet que eu peguei do vizinho E o outro ali é a TV a cabo que eu peguei do outro Então assim, isso aqui é coisa que o senhor detesta Muitas vezes eu e você estamos perdendo a nossa integridade por coisa pouca Se Deus odeia esse tipo de coisa, medidas erradas, fraude, mercadoria sem nota fiscal Eu vendo minhas camisas na internet Eu tenho os produtos que a gente comercializa Eu tenho funcionários com carteira assinada, todos com carteira assinada O que é que ocorre? É viver na lei Ah pastor, mas é abusivo no Brasil Ok, mas o que você prefere? Ter um dinheiro a mais ou ter Deus detestando o que você está fazendo? Temos que pensar Eu prefiro seguir o que o senhor manda E eu prefiro alegrar o coração do pai O texto diz que ele detesta Vamos alegrar o coração dele Seja louco por Jesus O texto diz que ele detesta